Tá tirando o tiozinho do sério, hein? Ela me deixa louco, doidinho, doidinho, doidinho Eu quero essa menina, eu quero o seu carinho Ela joga na cara, faz minhas pernas tremer Mônica e não provoca, senão vou enlouquecer O barato vai ficar louco, Monique, quero você Monique, eu te quero, não sobe e desce até amanhecer Vou te dar um papo direto, se liga no que eu vou dizer Para de provocar, não vou aguentar, vou enlouquecer O recado, eu já te dei, não vai dizer que eu não te avisei Monique, menina, felina, morena, tão linda que eu tanto sonhei Mas para de provocar, senão eu não vou aguentar Aí eu fico doido, eu fico louco pra te pegar Atirando tiozinho do sério Atirando alentos